Eu gostaria agora de chamar a Sônia para nos falar algumas palavras a respeito da sexualidade e o acolhimento da pessoa com deficiência. Bom, o Andrei facilitou bastante a minha vida quando ele se referiu que os germânicos são bastante diretos. Então, como eu sou germânica e gaúcha, eu tenho essa duplicidade de objetividade. Nós temos bastante claro em O Livro dos Espíritos, quando é perguntado se os espíritos têm sexo e o que os nossos amigos espirituais dizem. Não como, entendeis, eles não dizem, não têm. Eu acho que aqui já tem uma grande questão para nós pensarmos e repensarmos o que é a questão da sexualidade. E quando nós falamos em sexualidade, nós temos de pensar em que vertente da sexualidade que nós estamos falando. Porque muitas pessoas pensam que falar em sexualidade é falar em genitalidade. E não é. Falar em sexualidade não é genitalidade. Genitalidade é uma das formas de falar sobre sexualidade. Mas nós temos a sensualidade, nós temos tantas e tantas e tantas várias outras expressões que nós temos de colocar. Mas este não é o foco de hoje. O foco de hoje é falar sobre, em breves palavras, sobre a questão da sexualidade, deficiência, diferença. E aqui, quando o Andrei vem falando muito na palavra inclusão, vem falando dessa proposta includente, que esta é uma palavra bastante séria, bastante importante, e que está lá na legislação, e que a legislação de inclusão não faz referência somente à pessoa com deficiência, faz referência também à pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tem uma diferença, a mulher, a criança, o idoso, o idoso, com todas as suas características, o analfabeto, o homossexual. A proposta inclusiva está presente não só para a pessoa com deficiência, mas para todos. Todos que têm uma diferença, uma diferença acentuada, uma diferença bastante marcante, e que muitas vezes impacta. E falar sobre sexualidade é falar sobre alguma coisa bastante impactante para muitas pessoas. Falar sobre sexualidade ainda é um tabu, é um mito, é um preconceito. Assim como falar em deficiência também é tabu, mito e preconceito. E quando a gente começa a reunir sexualidade junto com deficiência, a gente potencializa essas questões de mitos e de preconceitos e também de tabus. Então vale um repensar. Só que isso circula pelo movimento espírita. Só que todos esses temas estão circulando lá na casa espírita. Então lá na minha prática profissional, lá em Miu, não vou dizer, mas teve um tema que me tocou bastante. Lá na minha prática profissional, nós já vínhamos trabalhando muito sobre a questão da deficiência, então surgiu uma situação que marcou mais ainda. E eu acho que vale a pena relatar um, pelo menos um desses fatos. Entre um menino e adolescente, ele mesmo não sabia nem mesmo quem ele era, de tão perdido que ele estava, cego e com vários problemas na sua casa de rejeição, onde somente um familiar o acolhia, mas ele não tinha aquilo que ele mais queria, que era o amor do seu pai ou o amor da sua mãe. Então, ele começou a desenvolver algumas alterações também de ordem da saúde mental. E isso foi bastante importante, nós começamos a acompanhar esse menino. E com um tempo, a mãe separou-se e ela foi ter uma nova relação com outro homem, que também rejeitava este menino. E desse novo relacionamento, nasceu uma menina, e essa menina cresceu, e essa menina era muito amada e era muito querida. E um belo dia, nós começamos a prestar atenção nesse menino, que já era um adolescente, que vinha vindo, e que se mostrava para nós, e nós começamos a prestar muita atenção nele, até que um dia ele surgiu totalmente depilado. E aquilo que nós já vínhamos acompanhando há algum tempo, que ele vinha falando de uma forma afeminada, e esse familiar que vinha acompanhando já estava preocupado e vinha trazendo algumas preocupações, nós começamos a acompanhar essa situação. Até que nós fomos começando a trabalhar, a envolvê-lo, a acolhê-lo, a ouvi-lo. E ele simplesmente conseguiu dizer, quem sabe, sendo menina, agora me aceitam. Porque como cego menino, não me aceitaram. E isso foi muito importante. E, a partir daí, nós começamos a desenvolver, tanto mais, nós já vínhamos estudando na área da sexualidade, porque tem muito a ver as questões da sexualidade e deficiência. Muitas pessoas dizem que sexualidade, que a pessoa com deficiência tem uma sexualidade própria, específica, peculiar, e não é. Ela tem uma via alternativa de como expressar essa sexualidade. E são essas vias alternativas que nem sempre são estudadas pelos profissionais e, muito menos, pelos leigos. E isso nós precisamos prestar muito atenção, porque isso circula na casa espírita. Hoje nós temos as situações da AIDS, por exemplo. Crianças que nascem infectadas com o vírus, com HIV, desenvolvem a AIDS, mas essas crianças adolecem. E essas crianças adolecem com a AIDS. E aquilo que era um sonho para aquele jovem que está ali, que vai ter a sua primeira namorada, ou o seu primeiro namorado, para aquela criança, é um pesadelo. Porque quem é que vai querer namorar uma criança que já desenvolveu AIDS? E que, em função da AIDS, pelo uso da medicação, e essa medicação muitas vezes tem efeitos colaterais, efeitos adversos, que podem levar a uma toxoplasmose cerebral, a uma série de outras situações. Pelo citomegalovírus, pode também levar a uma deficiência visual, uma cegueira, e também podem enfraquecer muito da sua musculatura e trazer problemas ósseos sérios, levando a deformidades ósseas. Como é que isso acontece? Isso tem que ser pensado. Isso tem que ser pensado lá no acolhimento fraterno, porque os pais dessas crianças, desses jovens, os familiares, quem faz aquela questão materna, aquela maternagem ou aquela paternagem, vai querer saber, vai querer ter orientações. E para isso nós precisamos ficar abertos. Saber que a deficiência não tem uma sexualidade específica, não existe a sexualidade do cego, não existe a sexualidade do tetaplégico, não existe a sexualidade da pessoa autista, existe a sexualidade, que se expressa por vias alternativas. E quais são essas vias alternativas? Então essas questões que quando o Andrei traz, e quando é perguntado a ele, o que nós devemos fazer, como devemos lidar com algumas situações dentro da casa espírita, é desenvolver a nossa sensibilidade, é desenvolver a nossa empatia, mas também é estudar. Estudar a doutrina espírita, pouquíssimos espíritas realmente estudam a doutrina espírita. E pouquíssimos espíritas vão lá na fonte saber o que exatamente os espíritos disseram. Então nós precisamos desenvolver a sensibilidade, a empatia, desenvolver a capacidade de estudar, de estudar não somente a doutrina espírita, mas desenvolver a nossa capacidade de estudar também outros temas que estão dentro da área do desenvolvimento humano. porque nós lidamos em sociedade, nós vivemos em sociedade, nós não somos somente um ponto espírita, nós somos um ser que está inserido em uma sociedade. E, portanto, nós precisamos saber dessa sociedade. Então, quando é perguntado o que nós vamos fazer, quando nós estamos lá na casa espírita, sendo trabalhadores, sendo dirigentes, sendo o que for, sendo assistentes, frequentadores, vamos ser seres humanos. E o que o ser humano faz? Aprende. Nós somos aprendizes do viver. Nós estamos encarnados aqui nesse planeta Terra porque nós somos aprendizes do viver. Então vamos aprender a viver. Vamos aprender a nos relacionar. Vamos entender que nós não podemos ficar rotulando pessoas e situações e dizer, não, eu não vou falar sobre esse tema, não, eu não vou tocar no assunto da sexualidade. Por quê? Porque naquela cabecinha daquela pessoa, talvez sexualidade ainda seja genitalidade. E aqui nós não vamos falar de Kama Sutra. Nós vamos falar de relações humanas. De como a pessoa lida com o seu corpo, de como a pessoa lida com a sua relação com o outro, de como é que ela lida com a sua evolução. E o ser humano que está passando por uma situação de deficiência, de alteração e de modificação na sua forma de expressão sensorial, motora, mental, psíquica, ela está passando também por um processo evolutivo. Mas aquela pessoa, além de tudo, ela pode também passar por outras vivências. Ela pode estar agregando a situação dela de deficiência à homossexualidade, à bissexualidade, à heterossexualidade. E como lidar com essas situações? Isso tudo demanda de todos nós uma série de pensamentos, uma série de questionamentos e nos faz chegar ao ponto de saber até onde nós podemos invadir a privacidade da outra pessoa, porque nós não sabemos. Nós precisamos, sim, conversar mais, dialogar mais, estudar mais, trocar mais. Então, quando aquele menino vai lá e diz, quem sabe agora me aceitam? Ele não estava pensando que não estavam aceitando ele porque ele era cego. Ele estava pensando que não estavam aceitando a ele naquela família porque ele era cego e menino. Então, ele começou a agir como uma menina. Ele quis ser uma menina porque ele queria ser aceito. Isso é grave. Então, todo o trabalho que nós passamos a ter com esse grupo familiar e com ele próprio nos despertou e, claro, que Jesus, na sua infinita bondade, mas Deus ainda nos coloca uma série de questões no nosso dia a dia justamente para que nós possamos despertar a nossa capacidade e entender que as diferenças existem. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nós, hoje, ainda estamos insistindo em ser complexos e ignorantes. Não é? Eu, pelo menos, me acho. Muitas vezes. Bastante complexa, bastante difícil, mas ainda bastante ignorante. Então, nessas poucas minutos, que eu não sei quantos minutos, aliás, eu nem preparei absolutamente nada para falar sobre isso hoje, mas a vida vem nos preparando ao longo do tempo, nos trabalhos de estar agindo e interagindo em várias frentes e em vários momentos, eu gostaria justamente de trazer para cá esse momento de reflexão, que nós pudéssemos pensar na deficiência, na diferença como uma via alternativa de expressão, que nós pudéssemos pensar na deficiência e na sexualidade como vias alternativas da expressão da nossa evolução espiritual. E de como essa evolução espiritual vai acontecer. Jesus foi o grande inclusor, mas Jesus também foi o grande e maior excluído. E quando é que nós excluímos Jesus? Quando nós não queremos olhar o outro, quando nós não queremos entender a proposta evangélica inclusiva, quando nós não queremos entender a proposta inclusiva do próprio espiritismo, porque são várias as propostas inclusivas do espiritismo, mas pouco estudada. E isso é extremamente importante. Então, em breves palavras, essas são as nossas trocas para com vocês. Não existe uma sexualidade própria da pessoa com deficiência. não existe aquele autista, aquele cego, aquela pessoa com baixa visão, aquele surdo, aquela pessoa com deficiência auditiva, que tem uma sexualidade própria. Ali tem uma pessoa que tem uma sexualidade e que precisa ser trabalhada. E como é que isso vai acontecer? acontecer? Como é que isso vai acontecer lá na evangelização? Infanto, juvenil. Como é que isso vai acontecer lá na área de estudos do espiritismo? Lá na área de atendimento fraterno? Lá na área de atendimento espiritual? Na mediunidade? Como é que essa sexualidade acontece para aquele médium que está lá, que é um homem e que está recebendo mensagens de um espírito que vinha vivenciando como mulher. Não vou chorar porque isso é coisa de mulher. Então, será que essa questão de mediunidade, sexualidade, também não precisa ser vista, revista, reestudada? Será que sexualidade vai sempre se colocar na questão da genitalidade ou deste ou daquele ponto? É um assunto muito amplo. Mas é um tema que, como o Andrei falou e como várias pessoas vêm falando, é pouco dialogado, é pouco falado, é pouco lidado no nosso dia a dia. Porque nós, como o Andrei falou, e eu concordo e todos nós no fundo concordamos, somos 100% pré-conceituosos. Nós estamos sempre vinculados a pré-conceitos. Nós não entendemos que nós fomos criados simples e ignorantes e que hoje nós estamos complicados e ignorantes. Nós queremos ser os bons, os superiores, porque eu sou heterossexual, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou presidente de uma casa espírita, porque... Vamos sair dessa, pessoal. Vamos nos vestir de seres humanos, vamos vestir a nossa diferença, a diferença que cada um de nós tem e entender que nós somos antes de tudo espíritos em evolução, aprendizes da vida. Como uma boa germânica, uma boa gaudéria gaúcha, agradeço a vocês. Muito obrigada. Tchau.